E depois disso, a gente começou a perceber sobre as heranças pornográficas que ficaram. Porque daí o jeito que a gente fazia era o jeito pornográfico, a maneira como a gente falava era a maneira pornográfica. E aí o Senhor começou a tratar as heranças pornográficas que ficaram no nosso coração, os resquícios. A pornografia, quando você para de acessar, esse é o primeiro passo. Depois tem a colheita. Se a gente plantou cebola até agora, mas agora a gente está plantando tomate, a gente tem que esperar a colheita da cebola até ela finalizar para daí só colher tomate. E as heranças pornográficas, a batalha na mente que as pessoas têm depois de se posicionarem em Cristo, não é que você, não é que a tentação está vindo, é consequência do pecado. Nós precisamos da misericórdia e da ajuda do Senhor para vencer isso também. E esse é um processo que muitas vezes as pessoas se entregam, que elas falam, eu não consigo, porque eu penso nisso, eu olho para uma pessoa na rua, me vem a imagem da pornografia na cabeça. É um processo. E nesse processo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse processo, o Senhor nos ensina a depender dele, a depender da misericórdia dele, a depender da graça dele. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em entender o conceito de submissão bíblica, porque eu aprendi sobre submissão na pornografia. Eu aprendi que submissão era aquela mulher que era humilhada, que se comportava como um animal diante do marido. Eu tinha muita dificuldade de entrar nesse lugar de submissão. Até que o Espírito Santo, ele com muita misericórdia, filha, eu preciso trabalhar isso daqui, abra o seu coração. Renuncia a isso que você aprendeu na pornografia para eu te ensinar algo novo. E ali ele foi trabalhando a minha identidade. Eu tinha uma identidade baseada no... Que a pornografia, ela te ensina que você só tem valor se você tem uma ótima performance sexual. Você só vai ser amada se você tem um corpo bonito. Lembra do padrão da imagem de escultura? Você confunde aquilo com a sua identidade e muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes as batalhas que nós temos na nossa mente em relação à nossa identidade são resquícios. Talvez você nunca acessou pornografia no nível que eu acessei. Mas a gente vive num mundo de um sistema erotizado. A gente pode abrir no Instagram. Você vai lá na lupinha, gente, sem pesquisar, já te sugere um monte de coisa. Já te sugere pra homem, deve ser terrível. Porque eles são ainda mais visuais do que nós. Mulher? Mulher emocional. Por isso que até ontem o pastor falando sobre cuidado com aquilo que você contempla. O primeiro passo pra um caminho de perdição é a gente permitir se entregar à nossa imaginação. Sabe aquele pensamento que vem? Aqueles filmes, aqueles seriados que você assiste que não são pornográficos. Mas que daí começa a te gerar, nossa, e se o meu marido fizesse assim? Nossa, e se fosse eu nesse lugar? Esse é o primeiro passo pra um caminho de perdição. É você se entregar aos desejos da sua mente, você ficar fantasiando na sua mente. Nós somos muito emocionais. Os homens são visuais. Por isso que nós, como mulheres, nós precisamos proteger o nosso marido em relação a isso. O primeiro passo pra um caminho de perdição.